Os moradores de Marcílio de Noronha, lá em Viana, continuam sem água nesta quarta-feira. Agora há pouco você viu a reportagem gravada ontem, que mostrou a situação da comunidade. Mas, nesta quarta-feira, a situação continua a mesma coisa, nem uma gota d'água lá para os moradores dessa rua. A moradora que gravou o vídeo, agora pela manhã, mostra que a pista está cheia de louça, pois não tem água para lavar. O problema ocorre há duas semanas, desde que uma obra foi realizada na rua Nodir Benedito. Fizemos contato com a dona Cezan desde ontem. E até agora, a dona Cezan não deu retorno para a nossa produção. Enquanto isso, a moradora continua sofrendo com a falta d'água. Não tem água nem para lavar louça, nem para lavar roupa, nem para fazer comida, para nada, gente. Que situação complicada, hein?